Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje, gente, vou gravar um pouquinho pra vocês aqui a minha rotina de trabalho, trabalhar um pouquinho. Tô aqui do lado da minha plaquinha, ó, de 100 mil inscritos, né? Eu coloquei aqui na sala pra decorar, ó. E vou mostrar pra vocês aqui o meu cantinho de trabalho. Esse aqui, por enquanto, tá assim, né, gente? O meu cantinho de trabalho em casa, tá? Do lado de cada mesa fica a Alice e as atividades dela, enfim. E desse ladinho de cá, ó, é o cantinho de trabalho, tá vendo? Ó, agora eu tenho alguns vídeos pra editar. O meu bebezinho tá dormindo, aí tô só com a Alice, daí eu fico administrando as coisas por aqui. Nesse cantinho aqui eu coloquei a plaquinha, ó. Acho que não dá pra ver muito bem, ó. Porque a plaquinha, ela é escrita do mesmo jeito, da mesma cor da placa, sabe? Então quase não se vê, né? Aí eu coloquei aqui a plaquinha, aqui embaixo tem esse outro quadrinho aqui, que é um... uma... um espelho, né? Ó. Aí aqui fica a internet, e aí o telefone. Desse lado aqui fica o computador, né? Aqui tem algumas coisas de edição, algumas coisas que eu escrevi aqui de edição, tá? E aí aqui, tem que arrumar isso aqui, gente. Isso aqui tá feio pra dedéu, ó. Isso aqui queimaram, aqui acho que foi vela. Aí ficou uma sujeirada aí, aqui onde fica o mouse, né? Eu geralmente eu tiro daqui quando eu não tô utilizando, porque senão o José vai vir aqui e vai mexer, ó. Mas fica assim, ó. Ó, aqui tá o computador, tô editando um vídeo. E eu edito no Movie Maker, tá? Aqui no computador, né? Então tá aqui essa baguncinha de fio, porque geralmente, às vezes eu tiro o computador daqui, dá pro ateliê. E aqui, gente, é o meu cantinho, ó. Aqui é a porta, tá vendo? Do meu cantinho. Vocês já viram bastante, né? E o que que acontece aqui? Não tá decorado nada ainda, né? Pra fazer as gravações. E nesse... Ontem, a gente ficou fazendo artesanato aqui, eu com a Alice. E tava criando umas peças também, que logo vou mostrar aqui pra vocês no canal. E hoje o José veio aqui e riscou a minha mesa, né? Tenho que limpar isso aqui. Olha só que lindo artesanato que a Alice fez pro dia dos avós. Então eu fiquei aqui auxiliando ela, fazendo, né? Tudo certinho. E aqui, ó, ficou essa bagunça, né? Porque daí, assim, a gente finalizou e não organizou. Então eu vou dar uma organizadinha aqui agora, ó. Aí tem coisinhas por aqui também, ó. O lixeirinho ficou aqui em cima, acho que o meu esposo que colocou. Aqui tem tripé, tem várias coisas, né? E é um espacinho, gente, aqui, ó, de quatro metros por dois, né? Que eu sempre mostro pra vocês. Tem muita coisa pra organizar ainda. E aqui é assim, ó. Entre meios, entre tantos meios que... Tantas coisas que eu tô fazendo por casa, vai ficando muitas coisas. Mas eu vou fazendo com calma com vocês. Talvez tenha alguma mudancinha aqui ainda. Mas eu quero colocar um tecido aqui, né? Que eu já falei pra vocês. E decorar. Mas por enquanto aqui, eu vou dar uma organizadinha nessa baguncinha aqui. E aí 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 Que quase que não saiu aqui Porque era caneta permanente Ainda se olhar assim, ó No celular aqui não dá pra ver Mas ficou um pouquinho de mancha Ainda E é isso, ó O espaço aqui, ó Ficou tudo organizadinho Ontem eu passei, sábado Eu passei pano aqui no ateliê Tudo, ali eu tenho um artesanato Pra terminar pra minha sogra E é isso, gente Trabalhar em casa Tem as suas vantagens E tem as suas desvantagens Vamos falar pelas desvantagens Que eu acho que são bem menores Do que as vantagens, né As desvantagens é você Ter que conciliar, né Colocar na ordem A sua rotina de trabalho Com a rotina de estar em casa Principalmente se você tem filhos pequenos em casa Porque os seus filhos Estão te vendo E muitas vezes eles não vão entender muito A situação de você Dizer que está trabalhando, né Que nem o meu esposo Ele sai pra trabalhar E eu fico em casa Então tem aquela questão também Tem do sentimento de culpa De Nossa, será que eu estou trabalhando demais Às vezes me aparenta Estar trabalhando demais para os meus filhos Porque eles me veem trabalhando Eu volto e meia tenho que falar pra ele Estou trabalhando E meu esposo não Ele sai e trabalha Enquanto ele está em casa Ele está em casa Então tem essas diferenças Mas a vantagem é poder estar em casa É você poder participar melhor do convívio com a sua família De você não ter que se deslocar no trânsito Pra você ir trabalhar Você não ter aquela perda de tempo ali E você ter mais tempo pra casa Mais tempo pros dois lados, né Se você se organizar Por exemplo Se às vezes eu não consegui fazer algo de manhã Porque eu troquei para fazer algo para casa Para a família Então eu me organizo pra tentar fazer isso À tarde No momento que meu filho estiver dormindo Que eu possa designar uma outra atividade pra minha filha Então assim fica tudo harmonioso Mas é isso Hoje E também Você ter todas as coisas ali Eu me sinto bem Eu me sinto bem O melhor ainda é você ter um cantinho pra você trabalhar Nem que seja aqui Eu tenho um espaço, né Um quarto Um quartinho pro trabalho Embora vocês viram que eu mostrei pra vocês A minha mesa de trabalho lá na sala Onde eu consigo estar trabalhando E cuidando das crianças Né Alguma coisa que eu preciso fazer com urgência Mas o meu objetivo maior De deixar O meu computador lá na sala É por causa da internet Então ele fica mais próximo Da rede, né Eu preferia muito estar com ele aqui Muitas vezes eu trago O notebook pra cá E faço aqui as Tinha uma ligação, ó Muitas vezes eu faço aqui A edição dos vídeos O meu trabalho em si E depois quando eu tenho que carregar um vídeo Eu preciso muito da internet Eu levo ele pra lá E algumas vezes também edito pra lá Né E faço o que eu tenho que fazer pra lá Mais ou menos assim Eu preferia estar aqui Porque daí, por exemplo Eu colocaria melhor O estar aqui Né Faria o meu trabalho aqui E quando terminar Se acabou Eu não posso mais mexer Tenho que cuidar de lá Mas enfim Tá super dando certo assim De novo O importante mesmo É se organizar Né Bom, gente Eu mostrei pra vocês um pouquinho Aqui do meu trabalho Na verdade eu organizei o ateliê Tenho que editar vídeo De manhã eu já gravei Pro meu outro canal Que é o Dona Jaque Né Mostrando Porque o Dona Jaque É super fácil Porque eu tô compartilhando Coisas de casa Então fica super gostoso É E é isso Aí durante a semana Eu vou mostrando pra vocês Algumas dicas também De trabalho em casa De como eu faço por aqui Sempre eu vou estar compartilhando Isso com vocês Te motivando, né Seja você que trabalha Com a internet Seja você que trabalha Com decoração de festa Não é mesmo? E Perguntando aqui pra você Né Como é o seu trabalho em casa Ou você pensa Em trabalhar em casa Então me siga lá no Instagram Que é Arroba Tomaz e Jaqueline E compartilha comigo O teu cantinho de trabalho Né A dica que eu dou Tenha um cantinho Específico de trabalho Pra você designar O seu trabalho Pra você trabalhar Né Então mostra pra mim Se você já tem Qual é o cantinho Onde você guarda As suas peças Né Onde você deixa Como é que é Você tem que deixar Empacotada Dentro de um guarda roupa Tem um espaço Não Como é que é Manda uma fotinho Pra mim Nem que seja De um pedacinho Do espaço Onde você gosta mais De ficar E manda pra mim Compartilhar aqui no canal Que tal Né Compartilhar com outras pessoas Pra se inspirar também Às vezes é só um cantinho Na sala Às vezes você utiliza A própria mesa Né De jantar Então me mostra ela Normal Né E depois ela Quando você está Trabalhando Né Também tem isso E é isso gente Tem muita gente agora Em home office Não é mesmo E como está sendo Trabalhar em casa Manda pra mim O cantinho Que eu vou compartilhar Aqui com todos vocês Reunir vários cantinhos De trabalho Tá bom Então é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.